Mais de 4 milhões de haitianos foram às urnas neste domingo para escolher o sucessor do presidente René Preval. Os resultados serão anunciados no dia 16 de abril. Um erro provocou um forte atraso na instalação das mesas eleitorais em Porto Príncipe. A missão de estabilização das Nações Unidas no Haiti, responsável pela distribuição do material eleitoral, entregou urnas do primeiro turno do ano passado. Já chegou a Minustar, eles anotam e dizem que vão fazer o possível para trazer os equipamentos. Pela manhã, outras irregularidades foram registradas. Existem muitas irregularidades nos centros de votação, não tem tinta, existe só uma urna, não seguindo os processos legais, também não estão presentes representantes dos partidos políticos. Tem muita irregularidade. Apesar da lentidão do processo, as Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos tiveram uma impressão diferente em comparação com o primeiro turno. Existem uma série de diferenças. Neste segundo turno, eu vi mais pessoas. Parece que a participação dos eleitores é maior. Mas amanhã, vamos saber quantas pessoas foram às urnas. Também presenciamos uma maior e melhor organização e logística nessas eleições. Os candidatos presidenciais, Mirlande Malingat e Michel Martelli, votaram em meio ao apoio dos seguidores. A população haitiana tem a esperança de que o próximo governo possa oferecer ao país um futuro diferente. Estou esperando uma mudança no próximo governo. Espero que o próximo presidente nos ofereça um melhor sistema de saúde pública, porque eu quero viver melhor. Este segundo turno gerou grandes expectativas tanto nos haitianos como na comunidade internacional, devido à volta do ex-presidente Jean Bertrand Aristide. Os resultados devem ser conhecidos em um mês. Obrigado.